Yo, Charles Brunson aqui com mais uma parte do meu playthrough do jogo SimCity, jogo muito, muito, muito bacana que eu estou fazendo um playthrough diário todos os dias às 7 horas da noite, mais uma parte aqui da minha jornada no jogo SimCity, construindo uma região, um mapa bacana. Essa é a minha ideia, tentar construir toda a região, não sei se eu vou conseguir construir todos esses lugares aqui, eu acho que vai ser impossível, eu preciso da ajuda de outras pessoas e falando nisso, se você tem esse jogo que quiser jogar comigo, quiser abrir uma região aqui e começar a trabalhar na mesma região que eu estou trabalhando, por favor me mande por mensagem pessoal a sua ID aqui na Origin, que eu vou te adicionar e você pode me ajudar aqui, me ajudar no meu playthrough, criar sua área e tal e expandir junto comigo porque tem muito lugar, tem muito espaço aqui, eu não vou conseguir fazer tudo isso, é muita coisa, é muito trabalho, então quem quiser entrar e jogar comigo aqui, criar novas áreas, por favor me mande uma mensagem pessoal. Mas vamos lá pessoal, na última parte, nós estivemos em Nilo City, depois da catástrofe, que foi a chuva de meteoros aqui, que aconteceu e destruiu uma, não vou falar que foi uma grande parte, mas destruiu uma parte da cidade, e eu tive muito, tem muitos problemas em Nilo City, a população caiu drasticamente, 10 mil pessoas foram embora da cidade e eu gastei muito dinheiro reconstruindo e dinheiro no setor de segurança com os bombeiros e tal, então como está dando para ver aqui, a cidade está no negativo e a coisa está feia em Nilo City e como eu já falei, é a cidade mais rica da região porque ela é rica em petróleo, ela produz muito petróleo e tem muitas empresas, então é a cidade mais rica, mas no momento está passando por uma grande dificuldade, mas hoje eu não vou em Nilo City, eu vou no Campo Zica e dá uma olhada no projeto de, no projeto da criação da empresa que vai trabalhar com o lixo da região, com reciclagem, com a coleta de lixo, então aqui está o Campo Zica e então hoje nós vamos para o Campo Zica, mas antes eu vou mostrar para vocês as Montanhas Ritter, que é um lugar que fornece, que não fornece muita coisa por enquanto, assim, não fornece muito, não fornece nenhum material e tal para a região, mas ela fornece turistas para a cidade, para Charles Field, muitas pessoas das Montanhas Ritter vêm para Charles Field fazer turismo, então eu preciso dessa região aqui também, mas vamos dar uma olhada aqui nas Montanhas Ritter, que foi um lugar que eu não mostrei ainda, mas vamos lá, e como eu já falei, eu não posso usar as Montanhas Ritter para fornecer energia e nem coleta de lixo ou outros serviços para a região, porque ela fica nas Montanhas e não tem estradas com acesso aos outros lugares, apenas a ferrovia, apenas a ferrovia funciona, então por isso que vários turistas saem aqui das Montanhas Ritter e vão até Charles Field através do trem, então por isso que eu estou usando as Montanhas Ritter e mais uma vez, as Montanhas Ritter é um lugar bacana, como estou dando para ver, não tem problemas ainda, ainda não tem muitos problemas, é um lugar bacana, está crescendo também, tem 5 mil habitantes, é um lugar que eu acredito que vai ficar legal daqui a algum tempo, então isso daqui é as Montanhas Ritter, é um lugar bacana, está tudo funcionando direito, nós temos também uma empresa de energia nuclear no lugar, por que que eu coloco um lugar, por que que eu coloco uma empresa nuclear nos lugares? Porque você colocando uma empresa nuclear, você pode fornecer energia para outros lugares, então esse é o meu plano, fornecer energia para outras partes, então em um lugar apenas eu crio um lugar com energia nuclear, que fornece um absurdo, uma quantidade absurda de energia, então eu posso vender essa energia para outros lugares, mas é assim, esse é o meu pensamento, então, nós temos uns apartamentos muito bacanas aqui, nas Montanhas Ritter, é um lugar meio rico, como está dando para ver, nada mal, casas muito bonitas, aqui nós temos um parque, então as Montanhas Ritter estão indo bem, aqui nós temos mais algumas indústrias, que eu preciso criar, deixa eu ver, sim, 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 então é, o que eu vou fazer aqui nas Montanhas Ritter é o seguinte, eu vou criar, eu vou criar um departamento de exportação, por que, como vocês podem ver, são várias indústrias, então eu vou ter que destruir esse daqui, deixa eu só ver como é que está primeiro aqui as coisas, eu tenho um empréstimo que eu posso pegar, mas eu tenho dois aqui que eu tenho que pagar, eu não vou mexer com isso ainda, porque, acho que não vale a pena, eu vou dar um pause aqui para eu poder fazer isso com calma, mas eu vou, eu vou quebrar isso, eu vou quebrar isso daqui, porque, infelizmente, eu não posso mandar, eu não posso exportar, não posso exportar, porque eu deveria ter criado três diferentes, e eu não, e eu não criei, eu fui, como eu já falei, jogando e aprendendo, né, pessoal, grande, grande, grande burrice, mas, infelizmente, eu não posso fazer nada com isso aqui, isso aqui só coleta, não manda, porque eu não criei grande burrice, eu vou ter que quebrar isso aqui mesmo, está funcionando, trabalhando sem problemas, mas, eu preciso do espaço para criar um que exporte, porque senão isso aqui vai ficar cheio daqui a pouco, e eu não vou poder, eu não vou poder fazer mais nada, eu vou ter que ficar comprando e comprando mais e mais coisas, então, é isso que eu vou fazer, eu vou criar um, e eu tenho que colocar três diferentes, então, um já está criado, eu vou colocar um desse daqui, ai, que eu coloquei do lado errado, oh, meu Deus! ai, caceta, viu? que burrice, que burrice! pota merda, jogando dinheiro, essa parte tinha que se chamar jogando dinheiro no lixo, porque, caramba, coloquei lugar no negócio errado, é uma pena também, que você não pode mexer nas coisas depois que você cria, oh, cacetada, viu? ai, é assim, agora, depois de ter gastado um bom dinheiro à toa, agora eu posso dar uma, eu posso dar uma evoluída aqui no lugar, ai, agora sim, acho que eu posso colocar mais um desse, eu tenho que colocar mais um qualquer aqui, que vai ser de óleo, que eu nem tenho óleo aqui na região, nessa parte do mapa, mas, eu preciso, ai, está vendo? agora já começou a funcionar, eu posso, eu marquei, eu não sabia, eu aprendi isso jogando, né, depois com o tempo, eu aprendi essa paradinha aqui, da, da, da exportação, você tem que, quando você cria isso daqui, você tem que criar com vários, que, que colete coisas diferentes, então, se você criar, apenas, um que coleta, as coisas, para, para, das, das empresas, que é, esse quadradinho aqui, ele não funciona, você tem que colocar coisas diferentes, como, do óleo, e o de gasolina, assim, assim por diante, você tem que criar três diferentes, para que ele possa, exportar, agora eu posso exportar, eu posso vir aqui, exportar, tudo, que eu criar, nas minhas indústrias, então, eu vou, gerar dinheiro, com as minhas indústrias, não, apenas, empregos, o que é muito importante, você ter várias indústrias, para que você tenha, as pessoas que moram na cidade, possam trabalhar, mas você também, tem que fazer dinheiro, com as suas indústrias, né, então, isso daqui serve para isso, daqui para frente, agora, eu vou ganhar dinheiro, com que as indústrias, a fabricarem, então, aqui está, um problema, a menos, aqui, nas montanhas, Reiter, as montanhas, as montanhas Reiter, ela, como eu já falei, elas vão, as pessoas, vão para outros lugares, aqui, nas montanhas, nas montanhas Reiter, é, mas, eu preciso abrir, novas áreas, aqui do lado, mas, deixa eu ver, se tem mais alguma coisa, para fazer, aqui, nas, nas montanhas, Reiter, não, aqui, acho que, esse daqui, acho que é o lugar, mais tranquilo, do meu mapa, é um lugar, que não tem, muita coisa acontecendo, é um lugar, que tem, que é rico, assim, dizendo, né, está vendo, as pessoas, estão pedindo, para que eu, crie, uma, uma central, de reciclagem, não, está na, não está na hora, de criar, eu vou falar, que sim, que eu vou criar, mas, não está na hora ainda, então, o que eu posso fazer, aqui, nas, nas montanhas, Reiter, é o seguinte, eu posso, gerar, mais, dinheiro, eu posso, construir, mais, casas, deixa eu dar, uma olhada, isso daqui, é muito importante, você, se você, é, clicar, nessa parte, aqui, você tem, a densidade, da sua cidade, o que significa, essa parte, em verde, que vocês estão vendo, é, significa, que as pessoas, estão propícias, a aumentar, os seus estabelecimentos, ou as suas casas, então, por isso, que uma casa, passa a um prédio, um prédio, passa a um prédio, ainda maior, e assim por diante, então, conforme as pessoas, vão ficando felizes, elas querem aumentar, então, esse mapa, mostra isso, o que está em verde, significa, que as pessoas, estão mais propícias, laranjado, elas estão, amadurecendo, amadurecendo, a ideia, de aumentar, amarelo, elas podem vir, a mudar, mas verde, significa, que daqui, algum tempo, elas vão, aumentar, as suas casas, os seus estabelecimentos, e tal, então, tranquilo, sem problemas nenhum, então, montanhas, hitters, cara, o melhor lugar, aqui, sem brincadeira, lugar tranquilo, sem problemas, por enquanto, é só esperar, a cidade crescer mesmo, porque, muito sussa, muito sussa mesmo, trabalhando aqui, aqui nós temos, a nossa, nosso trem, como está dando para ver, 1267 pessoas, todos os dias, quase metade da população, sai aqui, das montanhas, ritter, e vai para, Charles Field, ou vai para, Nilo City, então, as montanhas, ritter, é um lugar, que vai ser muito importante, no futuro, com certeza, absoluta, muito importante, mesmo, só um prédio, um prédio aqui, aqui, então, é um lugar muito bacana, já começou, como, como eu falei para vocês, aqui está, estava em verde, lá, eu mostrei para vocês, então, já começaram a construir, aumentar o lugar, que é bacana, mais pessoas, então, eu não sei o que eu vou fazer, com aqui, eu não sei o que eu vou fazer, com esse lugar ainda, não sei mesmo, eu acho, que eu vou, tentar criar, um lugar, com, com casas, assim, com, com o número de pessoas, mais ricas e tal, que viajem para, para os lugares, na região, eu acho que, isso vai ser o meu pensamento, aqui, com as montanhas, ritter, porque é um lugar, muito tranquilo, está vendo, eu preciso de mais, casas, bem, o que eu posso fazer, é o seguinte, eu posso aumentar, só aumentar aqui, isso aqui, é o que eu posso fazer, eu posso vir aqui, dar um, aumentar a população, perto das indústrias, mesmo, sem problemas, você pode fazer, o que você quiser, assim, com as, as ruas e tal, você pode, fazer elas, curvadas e tal, mas o problema, de fazer, coisas, com, com curva, é que, é que, você, quando, as coisas, começam a evoluir, você, não tem espaço, cara, para evoluir, tipo, o prédio, ele quer crescer, mas, como a coisa está curvada, ele não consegue, porque, tá, tem uma curva, tem uma, uma rua ali, impedindo, então, você tem que ficar esperto com isso, o melhor formato mesmo, é enquadrado, para ser sincera, então, aqui, aqui, vão ser casas, fazer com que, fazer com que, as montanhas, Ritter, cresçam, muito mais, então, pessoal, então, foi isso, esse, foi, essa, essa parte, foi aqui, nas montanhas, Ritter, como vocês podem ver, acho que o lugar mais, suça, aqui da região, para ser sincero, muito suça mesmo, aqui, tranquilo, várias indústrias, várias casas, as casas, são boas e tal, estão aumentando, como vocês podem ver, a galera está, se mudando para a cidade, a população está aumentando, nós temos uma boa receita, os impostos, estão bacana, a galera, estão pagando, está tudo tranquilo, Montanhas, Ritter, acho que o melhor lugar, para se morar aqui, para ser sincero, acho que o melhor lugar, para se morar, muito tranquilo, cara, muito tranquilo mesmo, então, é isso, pessoal, essa, foi mais uma parte, do meu playthrough, do jogo, SimCity, jogo muito, muito bacana mesmo, espero que vocês estejam, gostando dessa série, porque eu realmente, estou gostando muito, desse jogo, e não deixem, de assistir a próxima parte, porque, eu provavelmente, vá para o Campo Zika, eu falei que eu ia, para o Campo Zika hoje, mas acabei ficando aqui, nas Montanhas, Ritter, trabalhando aqui, dando uma, dando uma checada, nas coisas, muito tranquilo, cara, as Montanhas, Ritter, acho que o melhor lugar aqui, com certeza absoluta, então, na próxima parte, provavelmente, eu vá, para o Campo Zika, talvez eu passe, por Charles Field, para ver o que está pegando, por lá também, cara, mas, toda vez que eu vou para Charles Field, a coisa fica feia lá, porque tem muita coisa acontecendo, naquele lugar, muito grande, mas, é isso pessoal, muito obrigado, a todos que assistiram, e não deixem de acompanhar, amanhã, às 7 horas da noite, mais uma vez, aqui no canal, Charles, um prefeito do barulho, e, não deixem também, de avaliar o vídeo, deixar um comentário, porque isso faz, uma enorme diferença, acreditem, mas, é isso pessoal, até a próxima parte, até o próximo vídeo, Peace!